Máquina, se tu quer aprender a dançar, te trago o carinho de Jesus, mas eu não sei se ele vai deixar os passos dele, o que tu quer deixar para a máquina? Olha, a experiência que eu conheço do programa, que eu deixo para a máquina, verdade. Verdade? Verdade. Verdade. Tem que ser verdadeiro com ela, tem que falar a verdade, porque senão ela pita aí. Ela pira, né? Ela pira, não. A verdade. Verdade. Tu dança melhor? Eu fui verdadeiro, eu fui verdadeiro aqui contigo. Mas tu dança melhor com a verdade ou tu dança melhor com a mentira? Eu sou verdadeiro na minha dança. Se eu estiver feliz, eu danço e você percebe a minha expressão. E se tiver triste? Se eu estou com... Não consegue dançar? Eu danço. Eu dancei cinco dias depois do meu filho falecido, eu tinha um contrato com os Emirados Árabes. E dançou. E eu tive que dançar cinco dias depois. Mas a tua dança é feliz e tu voa. É. Eu voo. São situações... Não, vamos tentar. Triste tu dança. Dança. Feliz tu voa. Mas você percebe a música, eu mudo o roteiro, o meu corpo responde de outra forma. Não que seja ruim, mas você percebe que eu estou... E outra coisa, a dança pra mim é uma celebração, então eu sempre danço em homenagem. Acho que naquele dia eu dancei em homenagem ao meu filho. Então não foi uma coisa feia. Não, não foi. Foi uma coisa assim... Mas assim, o que tu indica pra máquina é celebrar a verdade. A verdade. A verdade. Bom. Bom.